A direita sempre existiu, mas estava adormecida, nos últimos anos ela apareceu e nós o identificamos com a grande maioria do povo brasileiro, que trabalha, que é ordeiro, que respeita a família, que olha e que é o progresso, é defender a família, é de tantas coisas outras que nos unem. E a gente sempre fala, a vida pública, ela nasce nas casas legislativas, porque, vamos dizer, nós temos as quebras municipais, temos as eleições, boa sorte e apoio a mim, para toda a equipe dele, que vamos contar aí, a vengança, para que nós possamos nos fortalecer para que a direita volte, com força em 2027. Então, eu só agradeço a vocês por acreditarem, por participar de um dia mesmo como esse, mas tudo. Boa noite a todos, boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Boa noite com o nosso presidente. De novo, volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro!